Salve seus mitos! Sejam bem-vindos ao canal Heber Crazy Game. E tropa, vocês lembram desse aplicativo aqui que eu falei, mano, que com ele vocês conseguem estar recebendo dinheiro diretamente no seu Pix, só por estar fazendo algumas tarefas e convidando amigos? É claro! Então tropa, no vídeo de hoje, mano, eu vou estar mostrando pra vocês aqui uma estratégia excelente que eu descobri pra você estar conseguindo aqui muito, muito mais fácil. Eu tenho certeza que vocês podem ganhar até 50 reais por dia, mano, gastando em torno de 2, 3 horinhas de relógio do seu tempo, entendeu? Vocês podem ganhar até 50 reais ou mais, vai depender do seu esforço e vou estar mostrando pra vocês agora como funciona, beleza? Antes de mais nada, quero pedir pra você me fortalecer com o seu likezão, então já deixa o likezão aí pra me ajudar. Se é novo aqui no meu canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho também pra não perder mais os próximos vídeos. E é o seguinte, vou deixar o link direto do aplicativo aí no comentário fixado, vocês vão baixar por o meu link, beleza? Link direto. Depois que vocês baixarem e criarem uma conta aqui no app, vocês vão estar vindo aqui na sua conta, vai estar vindo aqui nesse nome código de convite, entendeu? Vai estar abrindo aqui esse nome código de convite e vocês vão estar colando aí esse código, entendeu? Que é o meu código de convite e com ele vocês já vão ganhar as moedas de iniciantes. Então baixou por o meu link, criou uma conta, veio aqui, colocou o meu código, você já ganha as moedas de iniciantes totalmente de graça. Como vocês podem ver, né? Eu já fiz vários saques aqui, vou mostrar pra vocês as formas de pagamento aqui do aplicativo via Pix. Você colocou sua chave Pix aqui, escolheu o valor que você quer, o dinheiro já cai na sua conta no mesmo dia. Então vou mostrar aqui pra vocês a prova de pagamento, já tá aqui dois saques que eu fiz, um de R$10,00 e um de R$50,00, entendeu? Pagou tudo certinho, então essas são as formas de pagamento no Pix. E pra você estar conseguindo moedas aqui, mano, é muito simples, é quem recomendar, tem várias notícias pra você estar vendo, entendeu? E conforme vocês vão vendar as notícias, essa bolinha aqui, olha, ela vai enchendo e vocês vão ganhando moedas. Então vou estar ensinando pra vocês como ganhar muitas moedas, fazendo essa bolinha aqui encher muito mais rápido. Lembrando também que aqui tem tarefas pra vocês fazerem, entendeu? Além daquela bolinha ali que vocês ganham as moedas, tem várias tarefas aqui pra vocês fazer e ganhar o total fixo de moedas aqui. Só você estar completando as tarefas e também dá pra vocês convidar amigos e estar ganhando através do seu convite, beleza? Tem várias formas de vocês estar ganhando aqui. Então vocês podem explorar o aplicativo e ver qual é a melhor forma pra vocês. Mas no vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês aqui a respeito, né, das notícias pra fazer essa bolinha encher mais rápido e também dos vídeos curtos. Que vocês assistindo vídeos curtos, a bolinha também vai enchendo, entendeu? Vocês vão passando, a bolinha também vai enchendo. Vou ensinar agora pra vocês o que vocês devem fazer. Então, Drop, é o seguinte, mano, vocês vão estar entrando aqui na sua Play Store e vai estar pesquisando esse nome, Rolagem Fácil. Aqui vocês vão estar baixando esse aplicativo aqui com o nome de Rolagem Fácil, entendeu? Só você estar baixando esse app aí. Depois que vocês baixarem ele, mano, ele já vai estar vindo aqui pra sua tela inicial. Vocês vão estar abrindo ele, entendeu? Só estar abrindo ele aqui. E aqui vocês vão colocar ele pra rolar. Esse aplicativo, ele é como o nome já diz tudo, né? Ele é um aplicativo aí que faz a tela ficar rolando ali sozinha. Então vocês não precisam estar passando ali os vídeos e nem as notícias pra estar ganhando, entendeu? Então basta você vir aqui, mano, veio aqui dentro dele. Deixa eu só estar configurando ele certinho aqui. Então vocês devem ativar isso daqui, né? Devem apertar e permitir pra ele ter um melhor funcionamento, entendeu? Então é só você estar vindo aqui em permitir. Aqui vocês vão abrir ele e vai estar apertando em começar. Quando vocês quiserem parar, vocês apertem pare aqui embaixo. Aí quando vocês quiserem entrar no aplicativo lá pra ganhar as moedas, vocês vão apertar aqui em começar, beleza? Apertou em começar, já vai aparecer esses botãozinhos pra vocês. E vocês vão ver aqui, mano, que vocês entrando agora no aplicativo lá do RioRush, ele já vai estar passando aqui sozinho. Vou deixar nos vídeos aqui e vou botar pra ir rolando os vídeos sozinhos. Então vocês podem ver, né, que aqui o próprio aplicativo aí, rolagem fácil, vai passando os vídeos sozinhos. E a bolinha aqui, ela vai enchendo, né, tropa? Então não precisa você ficar aqui passando os vídeos. Então você deixa o celular aí na mesa aí, com o aplicativo aberto e ele vai ganhando as moedas automaticamente. Então esse aplicativo é muito bom e é muito fácil de vocês ganhar muitas moedas pra tá podendo fazer recargas em qualquer jogo que vocês queiram, beleza? Então é só você deixar aqui, olha, que já vai tá ganhando moedas automaticamente. Aqui também recomendar, basta vocês deixar aqui que ele vai passando da mesma forma, entendeu? Ganhando moedas automaticamente. Tropa é muito top demais. Então já merece seu like, não esquece de deixar o likezão. Se é novo aqui no meu canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho também pra não perder mais os próximos vídeos.